Tem a palavra lá o vereador. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. É com grande tristeza que a gente está aqui nesse momento por duas razões, eu acho, fundamentais. A primeira é porque, assim, para mim fica muito difícil falar que a Marielle foi assassinada, porque ela foi executada. É muito diferente, porque quem executou ela foi com certeza que tem ligações com milícias, com parte do Estado hoje brasileiro e com a bandidagem que está instalada em setores do Estado brasileiro. Essas pessoas que mataram a Marielle, até porque ela tinha questões de investigação que estavam chegando perto de pessoas que dariam para comprovar as suas relações com o crime e com o Estado brasileiro. Então, é uma execução. E a gente tem que tratar isso como execução, porque hoje todos que lutam por igualdade, por justiça social, é esse o tom que a elite dominante, junto com os setores criminais da sociedade, está colocando para a sociedade brasileira. Uma outra coisa que me deixa, assim, agora muito alegre, se a Marielle estivesse aqui, Marielle lutou pelo quê? Pelos direitos das pessoas, pelo direito à vida, pelo direito que as pessoas tenham moradia, alimentação, saúde. E, com certeza, se ela estivesse aqui, ela estaria sentada do lado de vocês, porque os servidores públicos municipais estão lutando pela sua dignidade, pela sua vida e pela vida das suas famílias. E Marielle está aqui presente com a gente nessa luta. Um abraço a todos e a todas. Obrigado. Obrigado.